Música Caralho, o que tymeration moim z separates! Caralho, o 對 bravo! Caralho! Coré! Mano, que out! Tranquilo? Tranquilo! Tranquilo! O carrinho fala com a gente! Tá coré, coré! Caralho! Caralho! Marro bravo! Desce junto com a gente! Desce junto com a gente! Caralho! Tô ouvindo! Caralho! Caralho! Vai ser o melhor! Sobe aí, sobe, sobe! Pera aí, dá ré! Caralho, vai gravar! Vai gravar? Oi? Pera aí, daqui a pouco a gente vai onde tu tá! Vai descer com a gente? Caralho! Beleza, só desce! Caralho! Não, a gente vai descer mais lá de cima! Vamos subir de cima! Caralho! 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 Valeu mano! Tu tá onde cara? Tu tá onde mano? Caralho! 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 De lá! Bora! Bora, bora mano! Calma, calma, calma! Calma aí, calma aí, calma aí! Pô, tá vendo? Bora, cara! É o que? Ele vai pegar todo mundo daqui assim, é isso? Ele vai pegar todo mundo daqui, é isso? Tem que ficar lá no Youtube, o cara! Ah, tá! Vai gravar! Olha que tá! Bora, parceiro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, para! Bora, bora! Lava aí, caralho! Treva a porta! Viu! Viu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL